Estamos aqui com mais um vídeo hoje, novamente, com o meu amigo Jacinto, lá do Funds Explorer, maior site do Brasil de fundos imobiliários, correto? Sim, verdade. E Jacinto, vem perguntas pra mim todo santo dia e vem aqui uma pergunta bem básica. Me ajuda a responder, por favor. Como funcionam os fundos imobiliários? Fundos imobiliários são, na verdade, uma comunhão de recursos, tá? Que envolve o investimento em ativos imobiliários. Os ativos imobiliários, na verdade, eles estão dentro de uma estrutura jurídica, dentro de um fundo de investimento. Quem investe em ativos imobiliários, simples assim. Então, Jacinto, pra quem tá começando e não tá familiarizado, dá um exemplo aí do que seria um fundo imobiliário. Bom, por exemplo, os fundos imobiliários, eles investem em vários nichos de atuação, né? Por exemplo, shopping centers, lajes corporativas, escritórios. Tem cemitério também? Tem, tem cemitério, tem apartamentos residenciais, galpões, universidades, hospitais, né? Aí você tem os REITs nos Estados Unidos, que tem outros setores. Você tem data warehouses, você tem também outdoors. Outdoor. Então, você tem resorts, inclusive. São vários setores. Toda operação, tudo que envolve uma operação imobiliária é possível de colocado aqui de um fundo imobiliário. Então, é bem diverso. E qual é a vantagem? Vai, beleza. Já entendi que é. Qual que é a vantagem de eu aplicar nesse negócio aí chamado fundo imobiliário? A vantagem é o seguinte, que você tem dividendos recorrentes e mais altos do que a média do mercado. Hoje, por exemplo, só de dividend yield, que é a rentabilidade do dividendo, é em média 8,13%. Então, ou seja, próximo de 8%, só considerando esse dividendo. Sendo que esse dividendo, na maioria dos fundos imobiliários, é isento de imposto de renda. Então, você tem aí uma renda passiva isenta de imposto de renda mensalmente. E quais os riscos de eu investir em fundo imobiliário? Os riscos de investir em fundo imobiliário, por exemplo, você tem o risco de vacância, porque o seguinte, os fundos imobiliários de tijolo que investem em empreendimentos, eles podem ficar vagos. E em sendo vagos, você diminui um pouco o dividendo. Outra coisa, você tem risco de mercado, porque o seguinte, as cotas, elas variam. Então, o fundo imobiliário é um investimento de renda variável. Você tem, por exemplo, o risco macroeconômico. Por exemplo, se a taxa de juros, a Selic, no caso, subir bastante. Então, você diminui a atratividade do fundo imobiliário. E daí ele cai. Você tem o risco também mercadológico. Você tem uma oferta muito grande de empreendimentos imobiliários. Então, o aluguel cai. Você tem, por exemplo, risco não só de inadimplência, de vacância, perdão, mas inadimplência. O inquilino que está no imóvel, só que não paga o aluguel. Tem uma inadimplência. Então, você tem todos esses riscos envolvidos nos fundos imobiliários. Logicamente, são só alguns riscos, mas são os riscos mais importantes que você, investidor, deve saber. Beleza, gostei. Fundo imobiliário, como é que eu faço para investir nesse negócio? É simples. Abra a conta em uma corretora, pesquise sobre o código de negociação dos fundos imobiliários, abra o home broker de sua corretora onde você tem conta, digite o ticket e faça a sua aquisição. É simples. Importante, várias corretoras estão zerando taxas para fundo imobiliário. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O que tem muito de aquisição. Então, se você for investir massivamente em fundos imobiliários, é interessante você procurar corretoras que estejam zerando as corretagens para fundos imobiliários. Exato. E se você quiser se aprofundar mais em fundo imobiliário, eu preparei aqui um e-book de fundos imobiliários. Está completo. Demora menos de 30 segundos, você recebe no teu e-mail ali. Então, se aprofunde, estude fundo imobiliário. É um investimento que está crescendo em popularidade absurdamente. Eu me lembro que há mais ou menos um ano e meio atrás, eram 100 mil investidores e já passou de 300, vai bater 400 daqui a pouco. Exato. São 341 mil investidores hoje aproximadamente e o último crescimento é de quase 8% ao mês. Então, se a gente tiver esse crescimento, por exemplo, no próximo mês de 5% ou próximo de 5% a 6%, mês a mês, facilmente nós vamos bater nos próximos meses em 500 mil investidores em fundos imobiliários, o que é bastante interessante. Muito bom. Então, queria agradecer você a participar mais uma vez desse vídeo conosco. Deixa aquele seu like, já se inscreve no canal e fala, como tem sido a sua experiência em investir em fundos imobiliários? Deixa aqui no comentário que eu e Jacinto vamos ler cada um dos comentários. Nos vemos nos próximos vídeos. E eu e o Jacinto fizemos um vídeo outro dia que a gente comparou ações com fundos imobiliários, a gente deu um overview muito bom e está aqui, em algum lugar da tela aqui. E você pode ver esse vídeo, eu recomendo. É um vídeo que tem sido bastante elogiado.